É, cara, a Sony tá dando 20% de desconto na PSN, ela vai te dar um voucher, né, um cupom ali, pra você resgatar lá na PSN depois, beleza? Muito simples de conseguir, vou passar aqui a dica pra vocês, tá ligado? Então o link tá na descrição pra esse site aqui, live.playstation.com E você vai fazer isso do que eu vou fazer aqui junto com você. Se você curtir, já deixa um like aí pra eu saber que eu ajudei algumas pessoas. E também, cara, se você tiver interesse em comprar algum jogo, fora aí os jogos, sei lá, que tem lá na PSN e tal, com desconto, mano. Se quiser comprar ainda mais barato, link tá na descrição pra loja parcerona do canal Individual Games. Tamo junto então. Tá, e tem um cupomzinho de desconto, tá? Tem o cupom ali ZEVICT. Quando você for fazer a compra, cara, Detroit, por exemplo, tá saindo por 129, mano. Conta primária. E fora outros jogos aí que tá com puta preço legal, véi. Então não perde tempo não, vai lá, tá tudo aqui na descrição o que você precisa. E bom, o site tá aqui, né, ó, live.playstation.com O que você precisa fazer, mano, é que quando você vir aqui, mano, você vem aqui, onde tá meu mouse, clica em quests, né. Aqui nessa quest, você vai rolar isso daqui, né, você vai dar o scroll aqui pra baixo. E vai tá aqui, né, ó, essa quest Detroit Becoming Human 20% Off PlayStation Store. E funciona pro Brasil, tá certo, ó, tá aqui, ó, Brasil, PSN brasileiro, você pode usar aí de boa. E, bom, aí o que você faz? Você clica aqui, não, peraí, ó, onde que tava, meu Deus do céu, ai, que eu cliquei. Aí você clica aqui, ó, pra assistir esse trailerzinho, cara. Quando terminar esse trailerzinho, que eu vou dar pausa aqui agora, porque senão vão dar copyright no vídeo, né, Um trailerzinho do Detroit, né, e aí vai tá aqui, tipo, completo e tal, pra você resgatar o seu cupom. Vai gerar um voucher pra você utilizar lá na PSN com qualquer coisa. Qualquer coisa entre aspas, né, porque você não pode alugar filme com esse voucher, e também você não pode comprar jogos em pré-venda, se eu não me engano. Tipo, pra encomendar algum jogo. Não dá, são apenas os jogos que já estão vendendo. E é isso, cara, eu acho que não tem muito o que dizer, né, é um videozinho lá do Detroit, né, é muito simples, quando você terminar aqui, ó, você vê que deu até uma atualizada aqui, aí quando você terminar vai aparecer lá que você vai ter o desconto, né. Aqui em cima tem uma outra quest, né, pra você ter a chance de ganhar ali um PS4 Pro, né, de 1TB, mais a cópia do game, só que, infelizmente, não é pro Brasil, aqui tá US only, né, apenas pros Estados Unidos. Então, não sei se vale a pena participar desse, mas o códigozinho de desconto ali você vai poder. Beleza? Galera, tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu, se você curtiu o vídeo, deixa um like. Vou vingando por aqui, tamo junto sempre, galera, e aquele abraço. Então, vamos lá, vamos lá.